Um Demolidor é sempre um Demolidor, DJ Vando Black, mostrando como DJ toca de verdade, toca de verdade. Um Demolidor, DJ Vando Black, mostrando como DJ Vando Black. Um Demolidor, DJ Vando Black, mostrando como DJ Vando Black, mostrando como DJ Vando Black. Um Demolidor, DJ Vando Black, mostrando como DJ Vando Black. Um Demolidor, DJ Vando Black, mostrando como DJ Vando Black. DJ Vando Black Mestre de fazer dançar Fazendo a festa Oh, sing prazen to Badada Oh, 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 Badada La, Badada Oh, oh, Badada